Olá para você que está seguindo as páginas da Alteiro Nativa TV, Jornal em Passão. Está começando mais um Fica a Dica, estamos aqui na loja mais perfumada de Monte Alto. Tem promoção do Dia dos Namorados, tem muita promoção para você. Então fica aí, porque a promoção é boa, vem! O Boutique 214 criou sua mais nova linha de fragrâncias. Verano em Friense, com a certeza de que lugares inexplorados têm o poder de criar situações únicas para serem vividas a dois. A versão masculina é um folguer e aromático e entrega uma assinatura elegante e envolvente, sendo que suas notas de maior destaque, Timothy Pepper, Lavanda e Pacholi, garantem uma viagem sensorial com destino certo. Malbec, marca líder em vendas e fragrâncias no Brasil. E é claro, tem promoções aqui para você no Boticário. Olha, o Malbec X, promoções incríveis para você comprar agora, para o seu namorado, para o seu eterno namorado, com certeza, para o seu pai, para o seu irmão. O Malbec Blue, também promoção aqui no Boticário. Olha que legal para você comprar de presente aí e levar aí para o seu namorado, para o seu eterno namorado também. Ainda falando em linha Malbec, tem o Malbec Vert com promoções incríveis para você também aqui no Boticário. Aproveite e dê o seu presente aí para o seu namorado, o eterno namorado, é aqui no Boticário. E também você encontra aqui no Boticário a linha Arbo, toda a linha Arbo para você, Arbo tradicional. Arbo Botânico, o Arbo Liberter também aqui no Boticário. Arbo Reserva. E o Arbo Ocean. É isso aí, promoções incríveis você encontra aqui no Boticário para o dia dos namorados, não só para o dia dos namorados, é claro, para o aniversário, claro, você que quer presentear alguém, vem para o Boticário. Bom, e neste final de semana, tem horário especial aqui na Rua e Eu do Livramento do Boticário, até as 15h atendendo você, então aproveite e ir lá na Antônio Fossati até as 18h nesse sábado. Vem para o Boticário, fica a dica!